8 Erros que cometemos ao nos vestir Abaixo ajudamos você a visualizar os erros que cometemos ao nos vestir, e como evitá-los a partir de agora. Não perca! Existem muitos erros que cometemos na hora de nos vestir, que não contribuem com nada de bom para a nossa imagem, e é por isso, que devemos prestar atenção e evitá-los a todo custo. E não, não se trata de ser uma vítima da moda, mas de seguir a regra de ouro para tudo, o equilíbrio e a harmonia. Em geral, os erros mais comuns, estão diretamente relacionados ao desconhecimento do próprio corpo, algo que sempre tem solução. Devemos nos permitir ficar um momento em frente ao espelho, e avaliar cuidadosamente as características do nosso corpo. Enquanto isso, será necessário começar a arte de disfarçar as coisas que não gostamos muito, e aprender a conviver com elas. 4 Erros que cometemos ao nos vestir 1. Ser muito críticos de nós mesmos Este é o primeiro, e mais comum de todos os erros. Nós sempre tendemos a ser muito críticos de nós mesmos, e nos punir por não termos um corpo de modelo. Como o famoso provérbio diz, somos os nossos juízes mais duros. Nesse sentido, a sabotagem que fazemos a nós mesmos pode atingir níveis que, na maioria das vezes, não contribuem com nada além de sentimentos negativos, sobre ideias que não nos ajudam a ser construtivos. Para evitar cair nisso, é muito importante reforçar o que nós gostamos em nós mesmos, e se ainda não sabemos, devemos nos dar a oportunidade de descobrir o mais rapidamente possível, e deixar as coisas fluírem pouco a pouco. A construção de uma imagem positiva, que seja consistente com a realidade, não é uma tarefa que é alcançada na primeira tentativa. Também não é uma linha reta, mas definitivamente vale a pena ser percorrida, para poder desfrutar de bem-estar, e irradiar felicidade. Em relação ao exposto, deve-se notar que outro dos erros, que cometemos no momento de nos vestirmos com mais frequência, é dar mais valor à opinião dos outros, do que a nossa própria. Cuidado, uma coisa é ceder a todas as críticas dos outros, e outra é não permitir, que não nos façam nenhuma. Não é a necessidade de ir a extremos. Você tem que saber como estabelecer limites saudáveis, admitir críticas construtivas, e aprender a analisá-las de tal forma, que possa fazer os ajustes que considerar necessários. O importante é não deixar de validar nossa própria opinião pelo fato de outros compartilharem suas, sobre nossa aparência. Afinal, o mais importante é estar satisfeito conosco mesmos. 3. Sucumbir a cada tendência Ser vítima da moda, também é outro dos erros, que cometemos com mais frequência na hora de nos vestirmos. Acreditamos que, para obter a aprovação dos outros, precisamos estar muito atualizados com as tendências do momento. Além disso, tendemos a exagerar com a moda, é, consequentemente, não parecemos com o modelo de passarela, longe disso. Para evitar cair nisso, é muito importante aprender a abandonar algumas tendências, uma vez que, nem todas são feitas para nós. Você tem que saber discriminar, entre o que nos faz nos sentirmos bem, nem nos cai bem, e o que não nos faz. Como mencionamos anteriormente, se vestir é um processo de tentativa e erro no qual a paciência influencia bastante. 4. Guardar em excesso o que você quer usar Não é aconselhável guardar aquelas peças e acessórios que nos fazem parecer, e sentir-nos bem, apenas para as ocasiões especiais, porque muitas vezes o tempo passa, é, no final das contas, não costumamos vestir aquilo que mais gostamos. Você tem que se vestir para si mesmo, para ser feliz, e estar à vontade dia após dia, e não apenas em eventos específicos. Outros erros comuns que devemos evitar ao nos vestir não usar o tamanho certo Excesso de cor, estampas e acessórios